Ai, ai, e aí minha namoradinha, você vai querer me dar um beijinho de bobeira só aqui nesse posto aqui, enquanto aquele chato, aquele bebê Hulk não chega, porque depois que ele chegar eu já sei que ele não vai conseguir pegar. Ai, ai, e aí, galerinha, vocês estão fazendo o que? Bebê Hulk, só vou te pedir um minuto de privacidade com a minha menina aqui, por favor. Não, pera aí, não tem privacidade de menina, nada, eu não quero estar aqui com vocês, porque a gente é amizade, sacou, a gente tem amizade, amizade ficar junto. Mas é porque ela me demorando, eu queria peijar ela aqui, mas você tá aqui. Você acha bem, sacou, o ônibus tá quase chegando pra gente ir embora, na verdade eu vou ir lá, eu vou embora e vou deixar vocês sozinhos. Finalmente, sacou, eu fui embora. Galera, o ônibus dele tá chegando e vamos ver quem é, ixi, o bebê aranha tá tacando, ele logo um beijo. O ônibus chegou, namorada, pera aí, que é o motorista. Filho! É papai, é papai. Por um acaso eu não tô vendo o que eu tô vendo, né? Não, papai, eles estão, eles vão na escola, é a Robiléia. Ah, não quero saber de vocês ficarem se beijando, hein, galerinha. Olha só, papai, precisa que você entre no ônibus pra gente dar um passeio secreto. Ah, passeio secreto, papai, mas eu tava tão bem aqui com ela, tá bom, meu amor, tchau. Amor, filho? Ah, papai, eu sou um homem de uma mulher só, eu não gosto de ficar pedindo vários, morou, Bruno? Até parece, galera. Porque ela me já, vou casar com ela e minha família vai ser com ela, pelo amor da minha vida, ela. Agora vamos ver pra onde eles vão com esse papinho. Ai, filho! Olha só, é difícil subir essa montanha, viu? Papai, eu tava dormindo, o que que... Papai! Cuidado, 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 cuidado. Ai, meu Deus. O que você tá, cara? Você tá me levando pra esse fim de mundo. É pra gente. Eu tô indo no papo de uma montanha. É, a gente tá subindo na montanha... Mais alta do GTA, viu? Não, volta, cuidado, não. Ai, filho, você caiu, o papai te trouxe para o Montilha! Papai, você sabe que eu odeio a montilha de papai. Mas você não sabe o que que tem aqui nos esperando, bebê. Aqui, ó. O quê? Papai tem aqui a bombinha do doente verde. E você aperta assim, ó. Deixa eu ver que bombinha é essa. Nasceu uma moto. Yes! Agora, viu? Olha só, a gente vai fazer uma trilha, bebê. E a gente vai pular aqui, ó. Tá escrito aqui, Danger. Deve ser... Corra. Olha aqui. Olha aqui. Ih, tem uma placa vermelha aqui. Eu acho que dá pra passar. Olha, filho. Ai, meu Deus! O meu filho pulou. Vamos fazer trilha. Trilha de moto. Trilha de moto. Ai, meu Deus do céu. Eu estou vencendo. Eu estou vencendo. Cadê meu filho? Filho, papai... Ai, meu Deus do céu. O papai caiu, bebê. Papai, eu estou vivo. Ai, eu também estou vivo, mas a minha moto caiu sobre mim. Ai, pronto, pronto, pronto. Cadê você? Cadê você? Estou aqui embaixo, papai. No trilho do trem. No Thomas. E você? Caraca, bebê. Você já está embaixo. Eu estou aqui escorregando como água escorrega no monte. Uhul. Papai, eu estou fazendo uma trilha incrível. Ai, pera aí. A gente vai fazer uma trilha. Ah! Juntos, o papai se machucou. Precisa da sua ajuda. Galera, eu vou ter que ir aí com o meu dano e a coxar aqui nítio. Aham. Aham. Chega aí, papai. Ai, tomara que o meu filho me ache no meio do mato. Aqui. Galera, o Homem-Aranha se deu mal e ele está no meio do mato matoso. Será que o bebê vai achar ele escondido aqui? Ele está ferido. Tomara que o bebê o ache. Papai, vou te salvar aqui. Ah! Ah! Não, mas eu estou fazendo uma operação na sua perna. Parece que você quebrou sua perna. Ah! Filho, nós não estamos no mesmo lugar. Papai, você está com problema. Eu estou te curando agora. Agora eu estou te vendo aqui, não me vendo? Aí, pronto. Mica, eu estou te vendo. Bebê, cura o papai. Papai me achucou a perna. Meu Deus do céu, papai. Essa operação vai ser complicada. Será que ele vai conseguir, galera? Será que ele vai conseguir? Ah! Pronto aqui. Vê se está bom, papai. Vê que está melhorando, vê. Ai, papai, não está melhorando. Você vai ter que pegar a cura com alguém ali na madeireira ali embaixo. Ai, droga. Eu estou pegando a madeireira, papai. Ai, já volto, papai. Já volto. Ai, tomara que ele traga a cura para o seu pai. Ai, caramba. Eu estou chegando na madeireira. Aí, pelo menos eu estou... Ei, ei. Ah, quem está aqui? Tem alguém atrás de mim. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu parar. Vou parar da moto aqui. Ei, ei, ei. Ai, hahaha. A minha alheia, a bebê alheia. Eu... É a favorinha do bebê Hulk, esse chato. Ah, por que está falando assim comigo? Eu posso te ajudar, viu? Ajudar a fazer o quê? Eu vou ser chato para dedéu, cara. Tu só atrapalha. Vamos fazer trilha. Vamos fazer trilha. Vamos, vamos. Vamos. Deixa eu só botar um presente na tua moto aqui para tu mexer meu saco. Vai deixar ela mais rápida? Vai, vai deixar ela mais rápida. Mais rápida para o inferno. Ah, bebê alheia. Tem que pegar a cura para o meu pai agora. Sim, esse bebê é chato. Hulk e Chaff me irritando. Ah, ah, ah. Você acha que eu não consigo? Eu estou aqui de volta, rapaz. Ah, droga. Tio, rotinho. Você está usando a cura, tio. Por favor, me dá a cura porque meu pai está passando mal lá no meio da floresta porque ele caiu de morto. Ih, desse jeito ele não vai passar a cura não. Eu não vou dar a cura nenhuma, não. Dá cura, filha da mãe. Dá cura, dá cura, dá cura, dá cura. Pronto, agora é só pegar a cura. Pega aí, me derrubo. Até que você não é tão chato assim. Viu? Pega a cura com esse idiota. Valeu, tio. Vamos lá. Pode ficar. Vai lá, vai lá, dá a cura para o seu pai. Vai dar a cura para o seu pai. Vai. Uma cura. Ai, minha perna. Filho, você chegou. Você consegue fazer o curativo na perna do papai? Consegue, papai. Que cura aqui? Toma aqui. Ativa. Eu não peguei. Ah! Bebê, você me deu a cura. E o papai consegue até fazer malabarismo. Quer ver, bebê? Sei, papai. Você... Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Wee-há. Agora, papai. Uou! Você é muito maneiro, papai. Agora, você sabe o que a gente pode fazer, né? A nossa trilha de motos. Isso, agora a gente vai, ó. Vai, desce que o papai vai te seguir. A gente vai bem juntinho. Yeah! Uhul! Vamos ver que você vai acabar vendo leões daqui a pouco. Uhul! Ah! Ah! Papai! Essa trilha de motos está, não. A minha moto caiu lá para baixo. Aí, eu vou pegar o... Ele caiu lá no livro, mas eu recuperei. Eu recuperei outra, bebê. Agora, vamos ver quem chega até a madeireira para vencer essa corrida. Vamos ver! Yeah! Vai, volta aqui, volta aqui. Não, eu vou vencer. Vai, papai, espirota. Cuidado. Batiu. Papai caí, papai caí. Uhul! Ah, papai usou até para... Ah! Cai de novo. Yeah! Vai correr de motos. Não, cheguei na madeireira. O legal é que esse vídeo vai ser duas vezes. Porque vai ter um com a sua irmã. Ah! Vai ter que ir? Pronto, vai ter um com a sua irmã. É, bebê, você venceu. Foi aqui que você conseguiu a... Ah! A cura, bebê. Ué, cadê você? Papai não está te vendo, não. Aqui, ó. Papai está aqui. Esses são os amigos do papai. Tinha o Johnson aqui, que ele trabalhava bem nesse lugar, mas não sei para onde ele foi. O Johnson? O Johnson? Ah! Uhum. Olha só. Eu estava baixo. Muito parabéns. Eu amei essa trilha com você, bebê. Espero que você também tenha gostado. Eu amei! Yeah! Galera, olha que aventura sensacional. E a próxima aventura vai ser com a irmã dele andando de moto. Então não perca e se inscreve no canal para você ver essa loucura.